Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um YouTube de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente lá no Instagram. Tendo alguma dúvida é só chamar a gente. Hoje eu vou fazer o primeiro das impressões do Honor XT, molinete da Psyfan, esse aqui tamanho 2000. Pessoal, eu já mostrei para você o unboxing, tá? Do pedido que chegou. E esse aqui é o Honor, vamos lá. Vem com bolsinha, capinha, saco protetor, enveludos da Psyfan. Vem com as arruelas para ajuste da altura do carretel, quando aquele carretel estiver enrolando muito para cima, muito para baixo, através dessas arruelas que a gente consegue ajustar o carretel. E vamos para as características desse molinete. Primeira coisa, molinete muito bonito, muito bonito, acabamento brilhante, vermelho, metálico com preto, ficou muito legal. É todo vedado, tá pessoal? Todo vedado, ele evita entrar água lá dentro e isso vai dar uma durabilidade maior no molinete. Sistema de Direct Drive, tá pessoal? Quem não conhece Direct Drive, é esse sistema que é uma rosca e você vai rosquear e quanto mais você manivelar, mais ele vai ajustando possíveis folgas. É intercambiável, você pode pôr para o outro lado também. Que nobezinho de EVA da Psyfan, bem ergonômico. Importante pessoal, é que esse sistema Direct Drive, ele evita aquelas folgas que muitas vezes existem naquele sistema de encaixe do eixo. As folgas ou elas já podem existir ou elas podem vir a acontecer com o tempo, tá? Aqui também, ó, anti-reverso infinito. Então ele não tem aquele kickback, aquela volta, né? Para travar daquele outro sistema de trava, que é usado de molinete. Também um sistema mais antigo. Esse aqui utiliza um rolamento de anti-reverso infinito, tá? Então ele, aonde você avançar, ele não volta, ó. Porém, possui sistema de alívio. Então você consegue girar para frente e para trás. Aqui você colocou, travou, ele não tem kickback. Então você vai trabalhar, por exemplo, um jump jig, ele não vai ficar tec, 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 tec. Ele vai ficar bem justinho. Carretel de alumínio, de boa qualidade, com essa ranhura aqui, que é para facilitar a utilização do multifilamento. O sistema do rotor também é um rotor bem aliviado, o conceito é rotor, que é o conceito que faz com que crie uma pressão negativa no sistema e essa pressão negativa faça expelir a água, né? Vai puxar a água para fora. Tanto que se você manivelar, você sente o rotor empurrando, ventando para fora, tá? Você consegue sentir isso. Isso quer dizer que esse sistema sim funciona. Vamos às características técnicas desse molinete. Esse é um tamanho 2000, pessoal. Tamanho 2000, eu acho que é um tamanho muito bom e muito versátil. Tanto para pincho, jig head, pescaria de fundo, pescaria em geral, tá? E eu acho um tamanho muito legal. Já para pesqueiro, eu acho que teria que ser um 4000. O pesqueiro ou mar, mar aberto, focando um peixinho maior, pode ser o 4000. Porém, eu iria com o 2000 no slow jig sem problema nenhum, tá? Então vamos lá. 11 rolamentos, 6.2 para 1, 6.2 giros do rotor para uma manivelada com input, o IPT, entrada de linha de 78 cm por volta. Drag de 10 kg, ok? A capacidade de linha de 0,20, 135 m, que é uma capacidade muito boa, muito boa. Como todos os PCFans novos, tá? Sistema de reengenharia, fizeram uma reengenharia, redesenharam a perna, né? Esse pescoço do molinete e também os ângulos aqui da base para evitar quebras, pessoal. Então, isso é bem importante. É um molinete que, apesar de ser de carbono, esse daqui pesa 240 gramas, tá? 2000. Apesar de carbono, ele é um molinete que tem bastante firmeza, tá? Bastante firmeza, provavelmente grande durabilidade. Sistema aqui, ó, de design do... Na entrada do rotor, né? Do guia-fio do rotor, já daquele design mais moderno. E muito legal, muito show de bola. Também vou abastecer, vou fazer os testes e volto com o feedback pós-uso para vocês. Beleza? Ótima opção de valor intermediário, tá? De um molinete de qualidade com anti-reverso infinito, tá? E grande confiabilidade. Beleza? Um abraço. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.